É o nome do hino, é a reforma do G.C. Aguiar. Quantos acordes a gente vai estar utilizando para estar tocando esse hino? Vai ser apenas três acordes. Vai ser o Mi menor, que vai ser assim. O acorde de Sol maior, que vai ser assim. E o acorde de Ré maior, que vai ser assim. Lembrando que eu estou utilizando um capotrache na quarta casa para compensar o tom e a gente está tocando no tom de Fá sustentido menor. Mas para evitar as pestanas, eu coloco no quarta casa o capotrache e toco apenas esses três acordes, que é Mi menor, Sol e Ré. Legal, professor. Mas qual vai ser o ritmo que a gente vai estar utilizando para estar tocando esse hino? A gente vai usar duas formas diferentes. O primeiro não é ritmo. A gente simplesmente vai tocar para baixo, desse jeito. Só isso aqui. Sem batida, sem ritmo, sem nada. E nas partes dedilhadas, a gente vai tocar o dedilhado que vai ser P, I, M e A. Eu vou tocar o polegar, o indicador, o médio, o anelar. Só isso. Em cada acorde. Só isso aqui. Somente isso. A gente vai conseguir tocar o hino completo. Tá bom? Então vamos para o hino tocar ele completinho desde o começo? Então vou dar play aqui para a gente poder começar a tocar o hino. Vamos começar desde a introdução aqui e a gente vai seguindo para as outras partes do hino. Tá bom? Então vamos nessa. Vamos a partir da introdução. Ó, B menor. E Ré. Dede lado. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Não. 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 Introdução. Não. Não. Refrão. Não. Não. Jesus, que a estrutura da casa seja a Tua palavra firmada em mim. Lara, que a estrutura da casa seja a Tua palavra firmada em mim.